Salve, salve família! Olha a segunda parte aí pra vocês, rapaziada. Eu acabei de sair da oficina. Olha aí, já coloquei ali os slides da proteção do motor, como vocês estão vendo, os dois lados. Acabei de sair de lá, fugi do trabalho, né? Eu tava no trabalho, rapaziada. E agora eu vou mostrar a moto pra vocês na íntegra, meu irmão. Do jeitinho que tem que ser. De dia, né? Que dá pra ver melhor. Olha isso aí, rapaziada. Tá doido, mano. Ficou espetáculo, rapaziada. Do jeitinho que eu queria. Olha isso, mano. A diferença disso aqui que tá agora pra aqueles trambolhos que tava antes, né? Aqueles retrovisoresão grandes. Ah, mas nada a ver com a moto. E é isso. Pra vocês aí que são novos, tá chegando do nada, se inscreve já nesse canal aí, rapaziada. Vamos fazer esse canal crescer, alavancar. E comenta aí embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos pra me dar mais dicas de conteúdo, assim. A gente tá sempre trazendo conteúdo pra vocês. Tô conseguindo trazer conteúdo toda semana pra vocês. Pelo menos um, dois vídeos por semana eu tô soltando pra vocês aqui. Fechou? Pra quem não me conhece aí, tá chegando do nada. Eu me chamo Corrado. Vivo aqui em Portugal atualmente, na cidade de Leiria. E aí, rapaziada? E é isso, mano. Tô sempre trazendo conteúdo pra vocês aqui. Moto Vlog, vlog, daily vlog. É isso, rapaziada. Se inscreve no canal aí que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vão gostar demais. Fechou? Aí, o Corona Bikezinho aí, respeita lá no trânsito. Aí sim, hein? Caraca, mano. O sinal não fecha nunca. Fechou. Partiu. E é isso, rapaziada. Agora eu vou chegar em casa. Vou estacionar a moto lá, mostrar ela com detalhes pra vocês. O que é que a gente trocou. O que é que mudou e como a moto ficou, né, mano? Vocês querem ver como a moto ficou, o resultado final. Rapaziada, é assim. Pra deixar a moto toda esportiva, como eu deixei a minha aqui, se gasta um dinheirinho, mano. Não é barato não, tá? Realmente, acessórios de moto. Auto 9, né, também, de carro. Tudo, tudo, mano. Você quer botar acessório em carro, em moto, você sabe que é um custo muito alto. E pronto, gastei uma graninha nela. Mas assim, também, a moto fica mais valorizada. Se liga. Quando eu também quiser vender ela, ou for negociar ela, trocar em outra. Minha moto tem valor, né, mano? Tem muito extras. Então, aqui em Portugal a gente fala que é... Pronto, quando o carro tem muito acessório, aí tem muitos extras. E bota também. Então, a moto se torna mais valorizada. Quando eu quiser vender, ela vai ter mais valor também. Entendeu? Aí, se o cara falar, ah, não, quadro. Tá cara, coloca as peças original. As peças original tá tudo guardadas, mano. Os caras, tipo, quiser pagar baixo, eu tiro esses acessórios que eu coloquei, que eu paguei caro pra caramba. E coloco os acessórios original de volta. Pronto, guardo esses acessórios aqui e ponho em outra moto. Então, vendo. Se liga. E é isso. Rapaziada. Sobre o vídeo anterior, eu não sei como é que vocês acharam a qualidade, né? Porque também o vídeo terminou à noite. O último vídeo, que foi a primeira parte desse vídeo aqui. Eu vi também que teve algumas pessoas que comentou que ficou um pouco escuro e tal. Não sei. Que ficou um pouco escuro. Que a qualidade não ficou tão boa. Mas é isso, mano. O YouTube tá fudendo com a gente. Felizmente, eu tô gravando pra vocês com material de qualidade, né, mano? A câmera é boa. Tá aqui filmando em HD. Eu edito pra vocês tudo da melhor forma possível. Mas quando o vídeo vai pro YouTube, é o próprio YouTube que baixa a qualidade do vídeo. Entendeu? O vídeo de ontem, no caso. Quer dizer, o vídeo anterior, eu acho que foi com baixa qualidade. Mas pela questão de tá gravando no escuro, né? Teve uma parte que eu filmei à noite. Por isso que eu acho que ficou assim. Caraca, mano. Esses carros aqui. Olha aí. Esses carros, o cara, tem pista pra andar. E o cara fica andando igual uma tartaruga, velho. E é isso, rapaziada. Tô chegando aqui em casa agora. E é isso. Outra coisa, né, mano? Ficou outra parada, mano. Entrar aqui agora. E agora eu vou pegar o meu carro. E voltar pro trabalho. Olha, eu vou deixar a moto em casa. Por quê? Porque quando eu saio do trabalho, eu tenho que passar na escola pra pegar minha filha. E como ela é pequenininha, não dá pra vir de moto ainda. Né? Ela só tem quatro anos. Não confio. Então, tem que ser mesmo de carro. Aí, cheguei aqui na minha garagem. Caranga aí, papai. A BMzinha. Tá bonita, hein? Só tá suja, rapaziada. Meu carro. Acostar aqui a moto aqui pra gente ver agora, né? Vamos lá, rapaziada. Vamos ligar aqui a bichona. Olha, se liga, mano. Se liga, rapaziada. Top demais, né, rapaziada? Olha como é que foi aqui a frente. A gente colocou LED, ó. Lourde LED. Aqui era o que tava faltando, que eu fui colocar hoje, os slides, né? Da proteção do motor, caso a moto venha cair. Primeiro, isso aqui bate no chão, entendeu? Pra proteger o motor. Os pezinhos dourados. Essa parte aqui, que é o adaptador da placa, já tinha, né? Eu coloquei primeiro. Mano, olha isso, velho. Tá top demais, rapaziada. Exatamente o jeito que eu queria. Não tem mais o que fazer na moto. Não tem mais o que fazer. Tá? Exatamente do jeito que eu queria, rapaziada. Espero que vocês também tenham gostado aí. Comenta aí embaixo, mano. O que é que vocês acharam? Queria que vocês gostem. Ó, aqui também a proteção do radiador. Tá vendo? O nomezão lá, ó. O XJ6. Mano, espetáculo, velho. Exatamente como eu queria. Exatamente como eu queria. Fechou, rapaziada? Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Fechou? Pra quem não me segue no Instagram, vai aparecer pra vocês aí agora. Certo? Me sigam lá, porque é onde eu tô mais ativo. Onde eu coloco meu dia a dia, minha rotina aqui em Portugal. Fechou, rapaziada? E tem vídeo novo toda semana. Então, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. É nóis. Até a próxima. Falou!